Oi, oi, hahaha, oi, oi, haha, oi, haha, oi, haha, oi, haha, oi, au, this was다� Dento da Revoque Pah, tôcando uns copausos, gay te jogando na cara Na mirada flash da comandas, match-macht Se parence, combate muito velha, e voá E tu faz episódios, ponta num aluminium da cara Sustify de santa mais, eu sei que cê safara Sustify de santa mais Música Por que ta com saudade E de rolinho A foda Ela brontou na minha favela querendo se envolver Eu fumando varias vela segura na pt Puta que pariu Ela sarra na ponta da Glock É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance um papilero Vambora! Ela é caiba, olha porque não se dedica Vou ter que passar a vida que ela está na minha frente É só um lance, sem romance um papilero É só um lance, sem romance Cheio de ódio de alemão O Doli vai chocar ela, cheio de ódio de alemão O Doli vai chocar ela, cheio de ódio de alemão Fazer essa checa de plaquim de diversão Fazer essa checa de plaquim de diversão É jogando coisas que são caroca Afo eu já comteci É FU É FU É FU Fuma meu back Vá fora meu lance Bebê meu goró Caralho, piram Ajoelha e mama, vai me abocanha Cuidado com o dente, por favor, na Começa a mama Começa a mama Se você quer um fente, é só vir pra cá Você que pediu Você que pediu Você que pediu Basta na mão e xereca no chão Tudo do que acabou Olha a mulher que eu falo pra todos Essa é a tropa do hat que vai te tacar o peru, vai Tá raraí, tá raraí fora de ouro com o doli da lapa, fez pra tu, vai Tá raraí fora de ouro com o doli da lapa, vai pra tu, vai Tá raraí fora de ouro com o doli da lapa, vai pra tu, vai Uh, 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 tu senta no peru, essa é a tropa do hat que Ele é rica, pai Quer usar o lançar do santa mar, coloco o peito de silipone Tomei o melzinho, hoje não vai transar, mas é fatal, ainda bebê Tô fumando, tá da paro, e ela jogando a minha cara, sabe que eu sou outra bala, bit, bit, bu de rasta Bit, bit, bu, bit, bu, bit, bit, bu Tu não pode ver o dolinho, que já tem uma cachorrada Tu não pode ver o dolinho, que já tem uma cachorrada Tu não pode ver o dolinho, que já tem uma cachorrada Paz novinha, safadinha, esse aqui é o macete Tu fode no falhete, fogueteiro e nos prazeres Pode no santo amaro, vem na vista pro catete Paz novinha, safadinha, esse aqui é o macete Toma gacete, gacete, gacete... Vou te acertar, vou te acertar, vou te fazer, vou te fazer passar Vou te acertar, 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 vou Bota mexicana. Puta, Puta bexicana Toma 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 Tom Pra quem não segue lá no Instagram Dolinho da Lapa Piqui sim 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 da tropa do abelha Aperto, aperto nas cedas, jogo no balão Pergo essa gota e jogo no pensão Ano mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutos pro descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca de razão A manchobende, a bandido foda Da tropa do homem Se vim puta, se vim puta, se vim puta Se vim puta, se vim puta Se vim puta, mete a pica Vim manda a tua bala a copa Se vim puta, mete a pica Vim manda a tua bala a copa Eu vou te empurrar Vou te empurrar Vou te empurrar Eu vou te empurrar Eu vou te empurrar Piqui sim Piqui sim Piqui sim Eu sou da tropa da rapa Piqui sim Piqui sim Na tropa do abelha Eu digo ó que eu sou bonitinho Eu te fuzilo, eu fico rindo Quando eu era vator, ela me olhava de perete Se não tiver de paquela, nem olha pra você A troca do pente transparente Tudo de queimada, vendeu Porém, matou, porém, matata no peito, malvado Acampado, sem a rua, tá passando de drogada Espirou, lança a tua outra, viranho, joga na cara Olha o lança, olha o lança, olha o lança Na cara, alça pro boto, sai subir, se a boca arranha A boca tá mortada, vou descer na peça, ao som da rádio Eu vou jogar papel todos os caras de Primeiro eu vou fazer um pedido, não sei se tu vai aceitar Se tu quer fumar, ou se vai querer bafurar Depois quando bate a onda, não tem como tu liga Hoje tu vai ter que sentar Vai, 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 vai Machuca com força, me arrebeta Machuca com força, me arrebeta E quem que tu é safado e na turma me apresenta E quem que tu é safado e na turma me apresenta Mas que machuca, confessa, me arrebenta Uma hora dessa ela quer me ligar Uma hora dessa tu vem me ligar Tô no meio do baile, não dá pra te escutar Mas lembra da sua amiga que fez nós terminar Tá jogando na minha cara louca pra sentar Agora eu tô solteiro, nem aí pra nadar Tô comendo as amigas da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro, nem aí pra nadar Tô comendo as amigas da minha ex-namorada Agora eu tô solteiro, nem aí pra nadar Tô comendo as amigas da minha ex-namorada E quem te sai, pira, entra safadinha Hoje eu vou comer você e me com essas amigas Ô pontinho Só pra lembrar pra você, valeu Todo sabadão, tem o bailão do Santo Amaro Que ele fique mais pra frente Melhor vale da zona sul Não tem jeito, não tem como Onde tudo começou, porra Uma ideia é uma ideia Ela só vapo, 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 vapo Vai fuder com o branquinho Dentro do jeep, dentro vai fuder com o pitbull Eu sei que você gosta, vai fuder com o vovô Dentro, dentro do portfólio Uma ideia é uma ideia Um papo é um rabo Essa é a tropa do Thor Pra quem não só tá maluco Vem DJ Dolinho Vem DJ Dolinho Vem DJ Dolinho Hoje eu sou sua princesa Ai, vai Machuca com força minha buceta Ele me dá suco na costela Ele não tem pena dessa safada Dolinho da lápis, foge com raio Ele gosta muito quando eu tô tarado Ele me enfoca, deixa eu toda roxo Deixa eu me botar os quatro Te deixo com ódio Te deixo nervoso Só para sentar no seu garoto Te deixo nervoso Te deixo nervoso Só para sair, seu garoto Te deixe com ódio Mas fica suave Vem botar no jeite Te deixo nervoso Aí ele me dá suco na costela, ele não tem pena dessa safada Aí ele me dá suco na costela, ele não tem pena dessa safada Dó linda lá, foge com raiz O piquicinho da tropa da Lapa, piquicinho, piquicinho O piquicinho da tropa do meu, cabelo disfarçador Esse é foda Com a glória do pentão, tô de lança de cordão E voar tá de putão, tô com meu fuzil na mão Na escuta do patrão, quando vê a tropa do abriga Elas ficam com tensão Então vem cá, xeca, pro jovem tralha malvadão Vem cá, vem cá, xeca, pro MV malvadão Vem cá, xeca, pro Flamengo malvadão Dá o meu praça de Freud, manda tipo seca esse rote Eu fico molhada, que eu vejo a pele Toda vez que eu faço atrás de Freud Ele fica em uma lojada Na minha chota com vara roçada Fico louco, fica ficada Vou usar pra você, nossa cara de palha Vem a beba, só que não para Vem jovem palha, tá tato na cara Enflame, só que não para Só que não para Só que não para Vem cá, xeca, vou te mostrar com você preparada Esse é o Lucas famosinho, trem louco da internet Piquizinho, 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 nunca tropa do b... Abelha, 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 abelha Essa vai parar tudo no Tik Tok Abelha, abelha Essa aqui tá foda, porra Abelha, tampa do abelha Abelha, tampa do abelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da abelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da abelha Deu uma botada gostosa, jogou melzinho na tua buceta Deu uma botada gostosa, jogou melzinho na tua buceta Deu uma botada gostosa, jogou melzinho na tua buceta Eu vi, eu vi, tu sentando pra tropa da abelha Eu vim, eu vim, tô sentando pra tapa da filha Eu abotei uma botada gostosa, joga o melzinho na tua buceta Ai caramba que não vim gostoso, quando eu te vejo já perco a linha Fico acertada, fico maluca, eu fico molhadinha De pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pica, de pata tu bota lá dentro Pera o que bota, pera o que bota, pera o que bota, pera o que bota E aí, Jê Dolinho, Dolinho tá onde? Dolinho tá aí naquele pique